Oi, hoje preciso de um tempo com você. Tá tudo bem cancelar aquele compromisso com as amigas? Tá tudo bem dar espaço pra sua bolha? Mesmo que tenha sentimentos e lembranças tristes dentro dela, você no fundo lembra que eles vão lhe trazer algo tão imenso quanto o medo e a saudade que há dentro de você. Ela vem pra te lembrar de tudo o que superou até hoje. Lembrado quão forte se tornou, da armadura cheia de amor que tens pra compartilhar com o mundo. Que pra ti, meu amor, hoje ficou pequeno. Ele te mostrou que a sua coragem e fé sempre esteve dentro de ti. Todo mundo precisa de um tempo. Tô aqui pra te lembrar que às vezes é necessário e essencial desmarcarmos compromissos da nossa agenda pra termos o nosso encontro. Olhar pra dentro de si e se ouvir. E não importa o que aconteça, continue inspirando, reflita, agradeça e lembre-se, a opção de existir não existe. Na minha rima vou lembrar Você é linda do seu jeito Até quando acaba de acordar Pararapão %. E aí E aí E aí E aí E aí